No Vale do Aço, um pedestre ficou gravemente ferido depois de ser atropelado na BR-381, saída de Patinga para o governador Vladares. Um homem que não foi identificado, ele foi atingido por um carro. E quem vai contar sobre a sua ocorrência é o Marcos Lessa, que está chegando aqui ao vivasco com a gente. Marcos, por favor, boa tarde para você, a informação. Nico, uma boa tarde para você também, para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Nico, esse acidente aconteceu no finalzinho da noite dessa segunda-feira, no perímetro urbano da BR-381, ali na saída de Patinga, sentido governador Vladares. O motorista deste carro, que atropelou esse pedestre, disse pela Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência, que ele se ofuscou por conta do farol alto de um outro veículo que seguia no sentido contrário da pista. Foi quando ele atingiu, atropelou esse pedestre, não teve como desviar. Agora, testemunhas disseram que esse pedestre, esse homem, momentos antes do acidente, ele apresentava sinais de embriaguez. E foi quando ele atravessou a pista, não olhou nem para um lado, nem para o outro, e acabou sendo atingido por esse motorista. Esse pedestre sofreu ferimentos, assim que a equipe do SAMU chegou no local, o encontrou desacordado e levou essa vítima, esse homem, para o hospital Márcio Cunha. Ele estava sem documentação e aparentava ter 50 anos. Motorista desse carro, que atropelou esse pedestre, ele sofreu pequenos ferimentos provocados por estilhaços do parabrisa do seu veículo. Eu volto com você, Nico. É, mais um acidente, né, mais um acidente aí envolvendo pedestre, né, atropelamento, né. Você tem falado de diversos, né, Marcos, aí na 381, no perímetro urbano aí, gente do céu. Vamos tomar cuidado com isso aí, né, gente. Meu Deus. Olha o fluxo, olha o fluxo de veículo, olha lá. É intenso, amigo. Obrigado, viu, Marcos.